Senhoras, cenouras, plumbers, aspirantes, a hacker Então tá, uma das funções que fizeram que é legal pra caramba É você conseguir comprear RFI O que é RFI? São essas chaves aqui Aí você põe aqui, né? 125 hatchs RFI Clica aqui no botão do meio Aí você vai encontrar as opções Read, Saved, Add Manual e Extra Actions, né? No Extra Actions, você vai conseguir aqui ler a chave que você copiou Aí você volta Aqui no Saved, tá a chave que você salvou No caso, essa chavinha aqui Eu posso passar isso aqui no lugar disso aqui pra abrir o portão que eu quiser E eu também posso copiar aqui e copiar daqui Pra um negócio virgem desses aqui, novo Então eu posso fazer quantas cópias RFI eu quiser E isso não é ilegal, gente, tá? Muita gente fica comentando merda aqui Eu trabalho com segurança de sistema Eu uso isso aqui de maneira didática Não uso isso aqui pra fazer nada de errado O problema não é a tecnologia O problema sempre vai ser o mau uso que algumas pessoas fazem da tecnologia É a tecnologia E é a tecnologia É a tecnologia